Preciso dormir, vou ficar a noite. Como que eu vou capturar um bicho desses? Todos contra todos igual a todos contra o Zang. Exatamente. Partiu da bicuda em cracudo? Exatamente. 13 horas mais tarde. Quem dorme 13 horas, meu parceiro? Você já falou isso, meu Crane? Tá louco. Ô Nurgle, me manda o nome via privado no Discord, pra não esquecer. O que? Não. Ele não está se transformando, mas precisa de um médico. Tá falando com quem o Crane, seu maluco? Valeu, André, pelos dois limões. O Crane tá louco, gente. É... Como que eu vou achar esse maldito? Beleza, já perdi a saída. Fiquei 2 minutos sem jogar o jogo e já estou perdido. Eu tinha que vender meus itens, né? Você... Posso vender minhas coisas? Tem aqui um negócio pra você, ó. Joias da... Mano, melhor qualidade, velho. Vender. Bolsa. É mesmo? Então toma esse aqui, ó. 1250. Toma esse preço justo aí. Café? Mano, você não tá nem ligado. Tem 5 cafés aqui, melhor qualidade. Cigarro? Mano, matei tanto cara com cirrose lá fora, velho. Vou comprar. O que você tem aí? Cacetete. Tô com 5 mil, velho. Barreta de impacto. 77 de dano. Foice de jardim. Mas não posso usar isso ainda. Não quero negociar nada agora, não. A habilidade está tudo gasta. Há várias coisas pra serem feitas aqui na torre. É mesmo? Espero que você tenha um tempo pra checar o quadro. Eu não ligo. YOLO. Só vem, mano, não é? Noite. O que que tem de mais? Fugitivos. Os fugitivos é um tipo único de infectados que pode ser útil para a pesquisa de Zeri. Eles aparecem apenas de noite. Podem ser encontrados em seus locais de alimentação, que estão marcados no seu mapa. Que conveniente. Se você pretende caçá-los, tome o dobro de cuidado, pois eles se assustam fácil e correm muito rápido. Ah, que maravilha. Justo que eu precisava mesmo. Onde que é a carga? Área de alimentação de fugitivos. Como é que eu marco? E aí, Spike? Só pra você saber, se precisar de mim, estarei na estação ajudando o Borga com o barco. Ah, não vou precisar não, meu querido. Fica de boa. O que é isso aqui? Fotos de desaparecidos? Deixa eu ver se eu acho eu aqui. Eu tenho certeza que essa galera aqui são os desenvolvedores. Mas, tipo, certeza. Ih, lugar errado. Eu curto café. É. Esta porcaria. São zumbis ou vampiros? Os bichos pegam fogo com luz ultravioleta? Pois é, mano. Acho que é aquele... Não tem aquele dilema? O que acontece se um zumbi morder um vampiro e um vampiro morder um zumbi? Eu acho que acontece isso. O que a gente vê aqui. Assim, né? Vocês sabem que vai dar muito errado eu tentar capturar esse bicho, né? Só avisando assim pra vocês não ficarem decepcionados que eu vou morrer e tal. Já espere o pior. Que aqui é o top 1 da Enlight Player, né, velho? Não lembro o final desse jogo. Só lembro que o líder... Opa! Já parei de ler. Parei. Sem spoiler, né, meu querido? Ah, velho. E aí, velho? Cadê o bicho? Sumiu, mano. Que maravilha, né, mano? Se eu ficar aqui ele nunca me bate. Ah, bate sim. Caraca, os bichos... Caraca, os bichos... Não rola, não rola. Pô velho, tinha dois, mano. Como é que eu vou pegar um bicho correndo? Sei lá, como é que eu vou pegar um bicho que corre pra cacete enquanto tem outros dois que correm pra cacete atrás de mim? Será que? Mano, ele corre justo pra um lugar que tem 47 bichos. Aqui é o abicorno. Maluco, peguei. Tô nem aí. Falou. Tô preso. Ah, meu Deus. Ah, o cara vai explodir do meu lado. Maluco, eu nem sei onde eu tô indo, velho. Eu nem sei onde eu tô indo. Só tô indo. Maluco, não tem regras que me impeçam agora de fugir. Ferrou, ferrou. Meu cara é um morto. Eu já virei zumbi, só que eu não sei ainda. Uou, uou, hardcore, man. Então tá, eles são mais cegos do que o Zang. Deve ser uma mutação do meu personagem. Tá, cala tua boca, meu parceiro. Ô, cala tua boca, velho. Você tá reclamando do quê? Você não faz nada nessa boss desse prédio, eu que faço tudo. Ah, não. Eu quero agredir esse cara. Eu quero te agredir. Sério. Isso é muito chato. Um papo desse não deve ser nada de bom. Todo mundo com arma nessa boss. Tem o cara que tem uma faca que tem que fazer o trabalho. É brincadeira demais um negócio desse, mano. Sério mesmo. Não, não. Não, não. É, caralho. É interessante o que circula no lugar do sangue nessa criatura. Fotossensibilidade. Deve ser mortal se usada como arma, creio. Mas estou divagando. Minha última porção de reagente e um frasco reserva de antesina. Nossa. Esse tecido está dando positivo para o vírus recombinado. Camden, sabe o que isso significa? O experimento funcionou. Quando eu dosei as amostras com as variantes alteradas, teve um efeito. Isso pode explicar as diferentes mutações. Mas não posso. Camden poderia. Ele tem um equipamento, mas não temos como levar a pesquisa até ele. Você pode falar com ele no rádio. Por que não fazer dessa forma? Tem muitos dados, Rainer. Levaria anos. Nós dois estaremos mortos até lá. Água, água por todo lado, sem nada que beber. E se eu entregar isso em suas mãos, Dr. Kenden? Tanto os dados quanto as amostras de tecido. Rainer, chegar até aqui seria incrivelmente perigoso. Mas pode significar uma cura, não é? Essa galera está demais, mano. Você não faz ideia do valor disso, rapaz. O cara me faz correr à noite para capturar um zumbi no meio de um monte de pesadelo. O cara, não, vir aqui pode ser perigoso. Nossa, realmente, eu nunca enfrentei o perigo na minha vida. Ei, Crane, você está aí? Eu e o Omar fomos explodir o ninho. Você o quê? Puta merda, Rahim. Esse era meu trabalho. Só tem idiotas, velho. Porque você é melhor com explosivos do que eu. Só tem idiotas. Você é só um turista maldito. Mas, escuta. Deu merda. Ah, não. Puta merda. O que aconteceu? Onde você está? No viaduto. E está tudo indo para merda. Escuta, vai para o pátio de trem. Se esconde, eu estou a caminho. O Omar, atrás de você. Atrás de você! Rahim! Rahim! Merda! Brecken, Brecken, está ouvindo? Sim, na escuta. O que foi? Estou indo pegar o Rahim. Rahim, ele está aqui na torre. Não, não está. Ele e o Omar foram explodir o ninho e estão com problemas. Eles o quê? Merda! Mas onde eles conseguiram os explosivos? Ah, velho. Eu... Eu roubei do Rahim. Ah, meu Deus do céu. Eu estou perto. Eu vou cuidar dele, Brecken. É bom você ir lá salvar ele, está ouvindo? Salva ele para eu poder acabar com ele depois. A Jane sabe disso. Não. Então, pelo amor de Deus, não fala nada. Ela vai sair procurando por ele e eu não preciso dela se matando também. Que porra! O cara me sobreviveu uma granada, meu parceiro. O cara me sobreviveu uma granada, meu parceiro. É, peraí que o sedentário do apocalipse zumbi aqui está morrendo já. Esse cara com fumaça acabaram de sair da boca. Estava até cagando uma. Mas eu já falei que nesse jogo não tem zumbi, velho. É só alcoólico e fumante. Não tem ninguém aí drogado agora que a gente viu as mutações de zumbi, né? Mas é só isso. Ah, merda. Isso não é nada bom. Só os gênios trabalhando. Ai, meu Deus do céu. Caraca, eu achei que eu ia cair numa altura agora, velho. Que do tamanho de, sei lá, da Torre Eiffel, velho. Eu olhei para baixo e tomei um susto. A beleza, não tem o que eu vou escolher aqui, gente. Desculpa. Ah, tem. Esse aqui virou. Mano, eles estão perdendo a chance de dar um susto nessa parte. Que eu não sei porquê. A chance deles de dar um susto era aqui. Cara, quer dizer, era com uma tábua, né, velho. Aí, ó. Aí, esse virou. Olha o olho dele. Nem fena que esse cara não virou, velho. Olha o olho dele, velho. Estava fumando maconha, esse maconheiro desgraçado. A regra é clara. Está de costas. Rahim, onde você se meteu? Pracken, sou eu. Encontrei cadáveres no viaduto. Nada do Rahim. Merda. Alguma ideia de onde ele poderia ir? Diz para ele se esconder no pátio de trens. Encontre ele. Escutou? É bom aquele desgraçado estar vivo. É bom ele estar vivo para eu matar ele. Acho que eu matei o Rahim. Tá com uma voadora dupla, hein, velho. Voadora dupla. Primeira voadora dupla que eu acertei, velho. Desgraçado. Maldito. É, foi a minha mãe que entrou aqui, gente. Não sabia que eu estava fazendo live. Não vou mudar não, folha. Não sou obrigado, velho. Saco. Ah, beleza, né, velho. Tá se escondendo por quê, velho? Só um bicho tosco. Aí, ó. Putz, grila. Eu sou mais to... Não, ele é mais tosco que eu. Caraca, velho. Nooo. Slow motion, mano. Mano, eu ganhei um slow motion na minha voadora. Qual o épico é isso, meu? Fala se não merece um like, joinha, e ai, e clicar no sininho, meu. Meu Deus, eu quero ir muito para o player, velho. Posso abrir agora ou vai pular outro Nemesis aqui? Grande, não achei que você chegaria, então armei as bombas. Elas vão detonar em menos de cinco minutos. Ah, merda, você está sangrando. Eu me cortei. Não é nada, cara. Vai colocar as bombas. Olha, não se mexe, tá? Eu volto logo. Ah, beleza. Tenho cinco minutos para chegar no lugar, é isso mesmo? Era cinco minutos, velho. Não há entrada para os esgotos no terminal. Perto da parede oeste. Beleza, apareceu um GPS. Vai te levar direto ao ninho. Maluco, acho que é aqui. Eu acho que é aqui, né? Só fui. Ele falou túnel, eu achei um túnel, eu entrei. Não é aqui, beleza. Morremos. Eu voltei para a superfície. Tá vendo aquela galeria de escoamento? Não, eu tô só correndo. Vá pra lá. Assim que você entrar no prédio, surta a rampa e vá para o andar de cima. Você tem que colocar a bomba em uma das colunas de suporte. Eu tenho tempo de sobra para dar uma voadora em você. Ou não, porque eu tô errando. Carrinho? Tá carrinho não, mano. Ah, não morre, né, velho? Puta que pariu, mano. Esse zumbi é todo imortal nesse jogo, velho. É todo imortal, mano. Tá tudo quebrado minhas armas. Pera aí, deixa eu consertar, meu querido. Ah, tem tempo de sobra, né? Finalmente, velho. Caramba! Beleza, a primeira tá pronta. Certo, presta atenção. Encontre as escadas e suba mais um andar. Você tem que achar outra coluna, uma primeira. Ah! 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 Vou morrer, velho. Esse bicho não morre, ele é imortal. Esse zumbi aqui tá aqui só porque ele é imortal. Pronto, morreu. Beleza. Puta que pariola, mano. Tem 47 zumbis no negócio. Vai explodir. Vai explodir. Ah, é óbvio que tem que chegar a um chato nil desse, né, velho? Muito bom. É óbvio que tem que chegar a um desgraçado desse, velho. Modo 100% gamer focado aqui, velho. Pronto, 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 logo pra cá. O que que eu queria? Como? O que que eu queria? Era pra eu ter descido aqui porque, tipo, parece que tá tudo cheio agora. Não dá pra abrir por esse lado, não? Cara, até o lado o cara quer escolher, né, velho? Tô resgatando o cara, o cara quer escolher o lado que eu abro, hein. Virou um zumbi. Será que ele cheio de zumbi, mano? Lógico que ele virou. Ah, Rahi, você devia ter visto. Tá um susto. O maldito prédio veio abaixo. Eu sou o burro, mano. Eu sou o burro, mano. Eu sou o burro, mano. É o ferimento de mordida. Por que você fechou? Quero lutear o corpo dele, velho. Mas escuta, o que tá acontecendo? Bracky. O Rahim. O Rahim morreu. Merda. Volta logo pra cá. E não diga nada, Jade. Ainda não. Ainda não. Você tá tocando uma música triste de fundo. Resta apenas as memórias de um tempo que já passou. Quando o Rahim não era um imbecil. Agora, só resta o luto daqueles que já se foram. No caso, só ele, porque ele é burro pra caralho. Onde está a saída? Eu fico imaginando o cara na porcaria de zumbi dando voadores de zumbis ali eternamente. Claramente eu, se eu estivesse na porcaria de zumbi. Desculpa, mas... Eu sei sobre o Rahim. Ele morreu, né? E o Rahim culpa a GRE? Ele está certo em fazê-lo. O Rahim foi confinado a uma cadeira de rodas. E ele era o único no mundo que Ryze se importava. Rahze foi uma influência pro equilíbrio do irmão dele. Quando Ryze queria a guerra, ele o convencia a buscar a paz. E quando a epidemia aconteceu, Ryze exigiu que a GRE desse prioridade a saída de Rahze. E eles não deram? Houve uma briga política. Por causa do ministério, a GRE fez corpo mole. E Rahze morreu em um ataque de zumbis. A GRE podia ter tirado ele do perigo imediatamente. Escolheram não tirar. E agora a Ryze perdeu o senso moral. Tá livre pra infligir a população de Haram ou o sadismo lunático dele. Então o Ryze tem um problema com a GRE e você tá dizendo que ele tá certo? Eu não o perdoo. É um bandido desprecível. Uma praga sobre a cidade. Só quero te ajudar a entender o inimigo que com certeza você vai enfrentar. É, entendido. Obrigado. Eu tenho uma séria reclamação sobre essa parte do jogo agora. Porque tipo, a nossa missão era ver quem roubou os arquivos da GRE. Aí do nada aparece um NPC. Super conveniente. Que do nada ele diz, ó, aquele cara lá, o Ryze, ele é irmão do Hassan. Você tá procurando, mas ele não sabe o que você tá procurando. Mas do nada vem um cara, ó, você tá trabalhando pro Ryze? Então, ele é irmão do Hassan, tipo, do nada. É tipo a última temporada de Game of Thrones. É tudo pra mover a história. Tipo, sem motivo nenhum. Não tem motivo o cara falar isso pra mim. Boa tarde, funerária. Ele morreu, gente. Olha, ele era meu amigo também. O melhor que eu tive por aqui. Eu sei, eu sei. Ele me desapontava muito às vezes. Mas eu amava o cara como um irmão. Outro amigo morto. Outro irmão morto. Eu confiei nele. Eu confiei que ele cuidaria dos explosivos, Deus. Talvez se eu não tivesse deixado ele sozinho, ele ainda estaria vivo. Oh, não. Jade. Jade. Espera. Jade, maldição. Só... Dá um tempo pra ela. Ela precisa disso. Fazer um susto, meu maluco. Vem aqui. Não podemos deixar que o... Falou, Jonas. Falou, Jonas. Eu tenho quase certeza que a galera da GR aqui chegou a explodir tudo. Eu tenho quase certeza que a galera da GR aqui chegou a explodir tudo. E aí, olha lá. Pô, achei que eu tava com a minha molotov aqui, velho. Ah, cara. Vou matar, vou matar sim. Pode confiar. Eu vou matar esse cara sim. O cara com uma metagradora ali. É claro, pô. O cara escalando o muro, o zumbi para e pensa. Será que eu mordo ele? Será que ele tem... Ah, hã? A minha arma tem uma bala, gente. O que eu vou fazer aqui, ó. É criar alguma coisa, velho. Se o jogo deixar, né. Vamos ver. Acho que ele tá brigando com o zumbi. A noite tá chegando, velho. É só deixar eles morrerem pros zumbis. Nossa, vai lá. Eu não vou fazer nada. Só vai lá, zumbi. Tem todo o meu apoio, mano. Calculando a hipotenusa aqui. Tem que acertar aquele cara ali, ó. Não pegou. Eu não tô nem vendo o cara que tá atirando em mim, velho. Tô com medo do cara que tem uma metagradora ali, ó. Calma. É um conflito realmente intenso que a gente vê aqui. Eu tô indo pegar os meus machados. De arremesso. Ficou puto por quê, mano? Ó, o cara tomou. Eu joguei todos os meus machados ali. Eu joguei todos os meus machados ali. De 140 de dano e o cara não morre. Não deu certo, não deu certo. Ai, meu Deus. Pula. Ah, cara. Pra pular, mano. Beleza, o cara ignorou meu molotov, né, velho. Não é como se tivesse um fogaréu atrás de você. O cara já morreu já nesse resgate que eu tô fazendo. Mano, cadê esse cara que tá atirando em mim, velho? Não consigo enxergar nada. Eu tô vendo duas lanternas ali. Uma lanterna, acredito que seja do cara que tá atirando em mim. Beleza. Beleza. Ah, sério, velho. Na moral, mano, não aguento esses caras imortais, velho. Não aguento. Ah, só sobrou um cara agora. Ainda bem que... Eu ainda não acabei. Eu acabei. Otário. Ainda bem que eu tenho o poder daquele filme do Tom Cruise. Que é no limite da manhã. Toda vez que você morre, você tenta fazer de novo. Doutor, tudo bem? Tá quente aí? Ih, rapaz. Beleza. Seu inútil. Se tem metralhadura, eu venho aqui com o martelo e resolvo a treta, né? Eu ainda não acabei. Procure pelo Ziri. Ok, eu procurei. Merda! O Ziri foi sequestrado. O trailer dele está pegando fogo. Mas que droga! Você viu o que acontece com quem tenta ferrar o Rice? Você não devia ter entrado naquela escola. Alguns dos nossos viram um grupo de bandidos voltando para o forte do Rice. Devem ter levado o Ziri para lá. Vai lá, encontra ele e traz ele de volta vivo. Entendeu? Ah, lá vamos nós, né, velho. Caraca, o tamanho daquele bombeiro, meu parceiro. Esse aí apagava o fogo, não é a base do Mook, né? Dava soco no fogo para apagar. Olha o cara. O que é o Rice? Cheguei, maluco. Saca da grade. Cracken, o forte foi trancado. As portas estão trancadas. Não acho que consigo entrar. Encontre outro caminho. Chegue os pontos, mas não faça nada de estúpido. Bem-vindo, amigo. Aqueles desgraçados vão te destroçar, se puderem. Pera, então eu posso pular aqui e agarrar aqui. Beleza, achei. Agora eu achei o personagem. Eu nem tinha chegado aqui. O personagem encontrei uma entrada. Oxi, não vi nada. Não tem ninguém aqui, não. Você não viu nada. E agora? Sabia que era pelas sacadas. Pô, eu não, velho. Desculpa. E agora? Ali. Aí, daqui pra cá. Uma escada convenimente aqui. Convenientemente. Parece que tem um cara aqui no topo. O meu extinto besteirol diz pra eu subir lá e dar uma voadora nele. Ou aquele cara ali, ó. Mas os caras são imune a voadora, né, velho. Aí, meio preocupante. Ah, nem ferrando, mano. Na moral, mano. Nem ferrando, mano. Nem ferrando, mano. Esses caras estragam a minha cena bonita, né, velho. Eu já encontrei a entrada aqui. É só fechar a porta, meu querido. Esses caras nem sabem que eu tô aqui. Marreta. Marreta. Pô, essa marreta é boa, hein. Tem espaço? Agora tem um monte de espaço. Opa, acho que tem gente aqui, hein. Inclusive, um deles tá vindo pra cima de mim agora. É agora. Lá vem ele. Lá vem ele. Ele vem com tudo. Salve o GPS. Ih, rapaz. Tá vindo outro, tá vindo outro. Beleza. Beleza, esse aqui, esse aqui, ele tem, esse... Teve um infarto. Ah, mano. Cara, que saco, parceiro. Como é que... Está vivo ainda... Impressionante... Tá vivo ainda! Cacete! O cara não morre não, mano. É o Wolverine, só pode ser. Os Capangas do Rai sequestraram Ziri, saquearam o caminhão e levaram tudo. Se ele tinha qualquer coisa da pesquisa, também levaram. Na real até ele morreria. Aqui é o Crane. Bem que eu podia ter uma ajuda da GRE agora. Mas que pena, agente Crane. Aqui é o Ministério da Defesa. O quê? O que tá acontecendo? O que aconteceu com a GRE? A influência da Organização de Assistência Mundial foi reduzida. Estamos no comando agora. E declaramos Haram uma zona a alvo código 1. Não, peraí. Vocês não podem simplesmente bombardear esse lugar. Ainda tem centenas de inocentes, talvez milhares. Irrelevante. Estamos fazendo isso para proteger bilhões de vidas. Óbvio que você compreende isso. Tá, mas escuta. Tem um cientista aqui chamado Ziri e ele tem pesquisado uma cura e tá muito perto. Eu vi a pesquisa. Se vocês bombardearem a cidade... Entendido? As chances de um cientista numa cidade em ruínas produzir resultados úteis são ridículas. Mas... Tá. Você tem 48 horas. Caca, mas nem fudendo que o governo ia dar 48 horas para um cientista no meio de uma cidade que tá em beira do apocalipse. Nem fudendo que o cara ia dar 48 horas para isso, velho. Caca, um monte de faca, ué. Faca de arremesso. 5 machados e não mato ninguém. 5 machados e não mato ninguém. Deixa eu dar uma checada aqui antes. Meu monitor é igual a esse aqui, ó. Esse monitor aqui. Esse aqui é igual ao meu monitor antigo. Governo é gente boa demais, velho. Governo é mais gente boa que isso, velho. Impossível. É, tá 48 horas aí. Mano, 48 horas no apocalipse zumbi é suficiente para tipo, sei lá, erradicar um país inteiro, tá ligado? Os pesquisadores falaram que acho que dá uma semana para o apocalipse zumbi pegar a terra inteira, tá ligado? Se acontecesse. Aí os cara vai dar 48 horas. É, 48 horas. Acho que é uma semana que eles estimaram que a terra ia durar, não lembro exatamente. Quem nunca pegou o invador, né velho? Talvez eu consiga forçar. Foi isso que ela disse. Sério que é o final, velho? Que jogo curto, mano. Estamos dentro. Foi isso que ela disse, de novo. É, vou morrer. Vou morrer aqui já. Pode, pode... Isso só acaba quando eu falar que acabou. Foi isso que ela disse também. Eu acho que senão seríamos instintos por zumbis. Depende, se for zumbi Guerra Mundial Z, eu acho que a gente não dura uma semana. Se for zumbi Walking Dead Resident Evil... Ah, ele? Boa. Os bichos são esses mundos. Os bichos são muito nerds, né velho? Eu chuto e eu estou recutando estamina. Ó. É, é, é! É, é, é... É, é... É, é, é... É, é, é... É, é... É, é... É, é, é... É, é... É, é, é... Tchau, tchau. Como que esse cara tem crânio ainda, velho? Que cacete, velho. Mesmo se for rápido, eu só ficaria em um helicóptero atirando um dia e eles morreriam. É, na real eu aceito aquela teoria do The Walking Dead que fala que nas regiões mais frias os zumbis não conseguiriam andar, né? Porque eles ficariam congelados. Eu acho essa ideia bem bacana. Agora tem dois, com arma. Aí eu não tenho o que fazer, né? Eu não pedi nada não, meu querido. Você tá confundindo com outra pessoa aí. Você pediu por isso aqui, ó. Ninja! Aqui é Zabu Zamomot, o ninja! O cara só aprendeu as técnicas milenárias do bloqueio, né, velho? Olha, o cara nem se esquiva mais. Mano, sabe quem me deixou puto? Vocês que são mortais. Olha o tanto de streguinha que eu joguei. O que é que ele tem antes de jogar as streguinhas? Olha aí, na bunda. Ah, o cara é muito bom, velho. Quero ser bom que nem ele quando eu crescer. Olha aí. Só as técnicas mais avançadas do... Você já era, escutou? Você já era, escutou? Quem aguenta tanta... Vai tudo nesses caras aqui. É o melhor que eu posso fazer, cara. Desculpa. Caraca, mano. O cara é muito bom, velho. Beleza, moe. É o melhor que eu posso fazer, cara. Desculpa. De verdade, é o melhor que eu posso fazer. Tô jogando 37 mil estrelas em vocês. E nada é o bastante. Eu tô puto pra cacete aqui. É comigo. Preciso entrar aqui com uma... 47 granadas. Aí eu ganhei a missão. Mas eu não irei desistir porque eu tenho um rifle. Um rifle policial que eu guardei para situações. 18 balas, sério? O cara me deu 47 tiros ali, velho. E eu tenho 18 balas. É sério mesmo. Na moral, mano. Agora eu estou pronto. Me enfrentem. Bom, parece que ele está armado. Porque ele está cheio de marra ali. Do jeito que ele está. Achei que ele estava com uma arma de fogo. Aparentemente, esse atributo que você pega aqui de golpe forte, não serve de porcaria nenhuma. E aí, cara, corta a goela do cara, velho. Que saco, mano. Daylight estreando o Nunca Morto. Os Nunca Morto. Nenhum deles morre. Entrega de gás, moço. Licença. Licença aí, meu patrão e a patroa. Só vim entregar o gás. Tomei dois tiros. O cara não carrega a arma, velho. Morreu, morreu, morreu. Agora. É hora do contra-ataque. Não. Calma. Põe a cabecinha aí. Põe a cabecinha aí. Só isso aqui é Rainbow Six, meu querido. Só aparece. Só dá as cara aí. Vai lá. Não quer dar as cara, né? Agora que eu tenho arma, você não dá as cara. Aparece aí, meu querido. Já tá na hora de você morrer. Aparece aí. Me dá munição. Me dá munição. Oh, caramba. Tem inventário cheio, meu querido. Tá maluco? Não tem inventário cheio pra arma, não, mano. Vamos lá, velho. Nossa, que balita, hein? Foi só uma. Eu não sei onde esse cara tá. Nossa, tem muita gente, meu parceiro. Ah, deixa eu pegar a bala desse cara aqui. Tá, peguei a munição. É, o cara não tá tomando tiro. É, o cara não tá tomando tiro. Ah, beleza. Acabou meu. Ah, beleza. Não, beleza. Beleza, fica tranquilo aí, gente. Boa munição, já voltei, tá? Pode ser? Meu Deus, que preso. Ah, não. 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 Não, gente, mano. Essas armas de arremessa é tudo um lixo. Só serve arma de fogo. Nada mata eles sendo arma de fogo. Nada. Nada, nada, nada. Nada serve. Só tem como você matar eles com arma de fogo. Fora isso, nada funciona. Procurem ele. Ah, velho. Três caras de metralhador não dá, velho. Ah, velho, na moral, mano. Mano, só vou encerrar essa live quando eu passar isso aqui. Ah, tô com vontade de chorar real, velho. Ai, velho, na moral, eu me odeio muito por ter gastado todas as balas e não ter matado nenhum desses caras, velho. Eu preferiria que o jogo deixasse todo mundo vivo de novo do que deixar assim, com três inimigos que eu não vou matar. Beleza, não precisava ir por lá, é isso. Ah, meu amigo. Ah, meu amigo. Sério, que o jogo me fez essa? Que é outra? Isso é tudo. Ah, velho, por que o jogo não me fala que tem uma merda de uma arma ali, velho? Pô, tá brincando comigo, tô aqui me matando. Os caras com 160 balas. Olha aqui. Munição pra pistola, munição pra rifle. Dá licença, família. Meu município tá cheio já. Relaxa, doutor, sou eu. Crane, graças a Deus. Escute, isso é importante. Não estou mais a salvo, obviamente. Mas minha pesquisa não pode morrer comigo. Você não vai morrer, doutor. Vai, com certeza. Temos que tirar você daqui. Então fale baixo, por favor. Sim, ok. Mas entenda. Minha pesquisa, ela precisa chegar até o doutor Camden. Foi por isso que passei o material. Vai tomar um tirão na cabeça. Sei que você disse que entregaria, mas ela estava lá. E o tempo é essencial. Chegou o Demolidor, né, velho. Ou quase. Então, parece que basta uma falsa esperança para abrir a boca do bom doutor. Caça a escorpião agora. Não poupe recursos. Só prazer. E esses dois? O que faremos com eles? Vocês nunca vão me encontrá-la. Nunca. E não vou falar mais nada. Não vou tirar nada de mim. Estou menos preocupado em fazer você falar. Do que prevenir sua fuga, doutor. Seu sádico filho da puta, ele é um idoso. Vê os primeiros socorros ao doutor. E leve com ele para a fossa. É, agora eu não acho que eu estou no final, não, velho. Eles vão me botar para brigar com a menina lá. Levante-o. Ah, merda. Doutor? Você vem até nós, como uma cobra na grama. Crane, em um mundo de mentiras, você é o pior mentiroso de todos. Do que você está falando? Responde, filho da puta! Sim. Perca o controle. É o que vocês americanos fazem melhor. Se eu... Nada mal. Agora eu tenho que ir igual o Batman em Razzleburgo. Eu saí do poço do Batman 3 lá. Já que é a fossa. Caraca, se eles tirarem a minha arma de fogo, eu ia ficar muito puto, velho. Foi o maior trabalho para pegar, velho. Ah, na moral, mano. Sobreviva. Tem que matar os zumbis ou só sobreviver? Tem que matar os zumbis ou só sobreviver? Um cano. Não dá. Tem que matar os zumbis ou só por ficar atrás. Eu acho que é só sobreviver, porque ele não está parando de ser exibido. E se for só esse é bem de boa. Tem um cano derropado embaixo de você. Mas eu não preciso lutar, é só ficar fugindo. É suficiente, porque eu mato toda essa galera aqui de boaça. E aí? 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 Para um bug assim é complicado. E aí? 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 Pronto, foram todos! Agora acho que é só matar os que sobraram. Ah! Ainda bem que te deram a melhor arma, com certeza. Se fosse a tábua eu preferia, mas é tão boa quanto Onde tem zumbi ainda? Nossa, tem uma galera aqui. Cadê o botijão? Cadê ele morrer? Como que você não pegou no espinho? Ah, pegou. Pegou o pézinho, tadinho Pézinho, maior fraqueza dos zumbis As notícias de seus feitos vão se espalhar, com a pena que você será um cadáver até lá Essa é a primeira tentativa de controlar o seu destino, Crane Um pouco tarde demais, eu creio. Impressionante! Para um morto vivo Ah, se ele mandasse a pesadela eu morri, mano Pegou! 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 Tem alguma coisa que vira eu agora. Pense!! Pense!! Calma ai meu consagrado, eu nem fiz nada. Beleza, é basicamente o tanque do Left 4 Dead. Você conseguiu se bater nele daqui. Eu bati a faca nele e não fez nem cócega. Vai ser uma longa parte. Eu to até vendo. Ele pôs quebrar minha arma que ferrou. Vai. Põe. Tchau! Ah, não, nem fudendo mano. É só para atrapalhar mesmo. Eu não devia ter pego esse negócio de escalar em zumbi, porque agora quando eu não quero dar voadora eu escalo zumbi. Agora é baba se eu não tivesse esses malditos. Deixa eu pegar a polina agora. Caraca! Beleza, o zumbi é mais forte que o demolidor, né? Caraca! 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 Essa me mata, na moral Mano, na moral E aí, Lichogamer? Ah, na moral, mano... Piada, né? Você se mata de matar zumbi, aí vem outro zumbi ainda Aqui é o Webcler Seguirando Ok, deu três investidos em seguida agora Ah, ainda bem que o jogo está fazendo a vida dele continuar com ele Porque senão eu não zerava nunca essa bosta Sinceramente Tchau 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 Tudo bem Tchau 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 Ai, na moral, se não... Caraca! Mas faça o melhor possível. Ninguém vai poder dizer que nunca lhe dei nada, Crane. Moço, você jogou um negócio e não apareceu nada. Suas habilidades não me surpreendem, Crane. A GRS seleciona bem seus agentes. Aperta! Abaixi a plataforma! Largue a arma. Caos, Crane. Caos é a verdadeira ordem das coisas. Pensar de outro modo é bobagem. Permita-me demonstrar. Maçã, pode me escutar? Perfeitamente. Publique o arquivo. Imediatamente, senhor. E pronto. Seu maníaco. Você acabou de condenar milhares de inocentes. É isso que seu maldito caos faz. Não sabe o que tem naquele arquivo, não é, Crane? Você só prova que estou certo. A GRE planeja transformar o vírus em uma arma e não achar uma cura. Só lucros interessam a eles. Vidas humanas não valem nada. E ao seguir as regras deles, você se tornou um macaquinho treinado. Patético. Tudo bem. Matem-no. O Shinobi da Folha, mais uma vez, fazendo seu objetivo. Por que não sabia fazer isso antes do jogo? Doutor, vem, vamos tirar você daqui. Crane, salve essas pessoas. Mas elas não merecem passar por isso. Você, me dê a tocha. Crane! O que estão esperando, seus porcos? Atirem! Adeus, doutor. Ah, agora vocês deram o tiro. Nossa senhora puta. Vai, vai, vai! Corre! 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 Não é como se tivesse, assim, 47 pessoas atrás. Pegar a lança-missil, velho. Lança-missil tira menos que mais um tiro de arma. Morri, morri, morri. Morri agora. Ai, na moral, mano. Como é que você foge quando o seu cara é um sedentário? Dessa vez eles não estão me vendo. Esse jogo é muito bem feito, na moral. Calma, mano. Beleza. Não tem como fugir igual do seu carinhão sedentário, fudido. Merda! Quase me pegaram! Não tem adrenalina no corpo desse cara. Ele é morto, mano. Ele já virou zumbi. Ele só não sabe ainda. Cansei de correr. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Tem aquela sarinha com a arma de novo. Agora não é aqui? O jogo está apontando para cá. Não é aqui? Vai ter que subir. Encontrei um jeito de sair da arena. E agora tenho que correr até o Brecken. Mas Ziri... Ziri está morto. O único ponto positivo é que ele disse que entregou a pesquisa para Jade antes de ser sequestrado. Então, ainda pode haver esperança para achar uma cura. Eu estou achando que a gente está perto do final não. Na real eu estou bem na dúvida. Corra até à toa. Eu já cansei meu querido. Não tem como não. Não, 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 não. Ahhhh! Eu estou virando um walker... Um walker que sabe fazer parkour... Será esse o fim de Zabuzabot? Não consigo correr... Esse objetivo é impossível de ser feito... Quem manda comer feijoada 10 horas da noite? Não! De novo não! Ziri... Ziri está morto... Merda... Você está bem? Onde eu estou? Tive que te esconder no porto... Metade dos homens do Rhys está atrás de você... O que quer que você tenha feito... Deixou eles bem irados... Eu tenho que falar com a Jade... O Ziri deu a pesquisa dele para ela... Ela levou para o Kenden... Ou tentou levar... Kenden disse que os caras do Rhys acharam mamoradores... Então ele fez uma barricada e encheu o lugar de mordedores... Ele está preso lá... Daí o sinal caiu... Não conseguimos entrar em contato desde então... Eu vou atrás... Como ela pretendia entrar? Aquela parte da cidade é selada... Há um grupo chamado Redentores que conduz as pessoas até lá... Eles têm um contato no bar do Nico... Luz e fogos perto da estrada... Procure pelo Chang... E você tem runners para dar conta das entregas? As entregas aéreas pararam há 36 horas... Não vão mais rolar... A gente está sem tempo, Crane... Merda... Tudo bem... Eu não sei se posso consertar isso... Mas com certeza vou tentar... Sabe... A maior parte dos caras na sua situação... Se esconderia num buraco... Eu tiro meu chapéu para você... Boa sorte... Ei Crane... Pega aqui seu equipamento... Karim mandou lembranças... Ah... Agradeça a ele por mim... Eu só quero que você me devolva minha arma... Pode ser? Aí sim... Agora você... Esse negócio de... Cara... Esse negócio de pular em zumbi... É muito inútil, velho... Esse aqui é da voadora... E o bicho vai e escala o zumbi... Ao invés de da voadora... Eu vou até aproveitar que eu morri aqui... Para... Encerrar... Acho que eu termino amanhã à noite... Xala... Até aqui...